Fala galera, eu sou o Bruno Hoje vou trazer um vídeo rapidinho pra vocês aí Passei o VCDS aqui na nossa Audi A3 E começou a acusar essa falha aqui que eu vou mostrar pra vocês Falha 18034, Powertrain Databus Bom pessoal, essa falha é ocasionada devido ao swap de câmbio que a gente fez Que a gente passou de automático pra manual E faltou informar aqui no módulo engine Que o motor agora passa a ser câmbio manual e não automático E eu vou mostrar pra vocês aí o passo a passo Com que a gente muda aí essa informação pra eliminar essa falha O VCDS ligado no carro A chave do carro tá virada lá, o anel aceso E aqui ó, no módulo engine Tá lendo o módulo Eu venho aqui ó, Fault Codes Então ó, tá indicando a falha aqui ó Isso porque o software coding aqui ó Software coding que tá registrado pra o módulo desse carro Ele tá aqui com o motor AT, motor automático Então a gente vai mudar isso daí pro software 400 Que é esse códigozinho aqui ó Então ó, pra isso a gente vai aqui em Recode Aqui onde tá 4030 A gente vai mudar pra 400 Você vem aqui em Do It E pronto ó Já foi alterado Agora eu posso vir aqui ó Fault Codes E ó, já não tem mais a falha Vou dar partida aqui no veículo Beleza, ó Já dei partida Vou voltar aqui mais uma vez Fault Codes Já não tem mais a falha É isso aí galera Vídeozinho curtinho aqui pro canal Se você tiver alguma dúvida Manda aí nos comentários aqui Desse vídeo Que a gente vai responder aí pra vocês O mais rápido possível Aquele abraço Até a próxima E aí